A causa animal também está em destaque na programação das sajuaninas, neste caso com passeios organizados pelo Centro de Recolha, de forma a incentivar a adoção dos cães. Vamos acompanhar a iniciativa e nós também já estamos prontos para este passeio. Durante as sajuaninas, as ruas da cidade ficaram preenchidas pelos amigos de quatro patas. Com mais do que um passeio promovido pelo Centro de Recolha Oficial de Animais da Ida Terceira, o objetivo passou por sensibilizar a população para a realidade do abandono animal, promovendo também a adoção. Temos muitos voluntários que nos ajudam a passear os cães. Outro dia tivemos oito animais a passeio, hoje temos mais sete. Não conseguimos passear todos porque não temos mão de obra suficiente, mas aparecem muitos voluntários que nos ajudam e mostram-se interessados. Na passada segunda-feira conseguimos pelo menos duas adoções. Vamos ver como é que corre hoje. Várias foram as pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer estes cães e de durante algum tempo passearem livremente com eles por Angra do Heroísmo. Afinal de contas, são companheiros para a vida, cada um com as suas características. O cão é o mais fiel amigo do homem, reza a história. As pessoas que se disponibilizam e que sentem que têm possibilidade para ter um animal com condições, porque assim é que se quer que lhe consiga garantir uma boa condição de saúde, bem-estar, conforto. Claro que a adoção é sempre o que se deseja, não é? Os problemas e desafios são diários no que toca à causa animal. Neste momento temos um problema que tem a ver com a lutação, que em breve será comatado, porque a obra de ampliação do canil já está bem adiantada. Continuamos com muitos casos de abandono na ilha, sobretudo agora neste período que se avizinha, que é o verão. As pessoas vão de férias e continuam a abandonar os animais pelo principal motivo de férias. Também temos outras situações de pessoas que vão passar dificuldades na vida, perdem a casa, mudam de casa, depois já não conseguem manter os animais. E são sobretudo estas causas que têm sido motivo para haver abandonos. Claro que para nós não há nenhum motivo que seja válido. A gente tenta sempre arranjar outras soluções, mas nem sempre é fácil. O Centro de Recolha Oficial de Animais da Ilha Terceira recolhe e aloja os animais que se encontram invadios, errantes ou abandonados na via pública, quer no município de Angra do Heroísmo, quer no município da Praia da Vitória.